Olá amigos, Marcelo Mínezes falando. Sejam bem-vindos ao canal A Cidade Como Ela É. Dando continuidade na sequência das cidades da região dos Lavos, do estado do Rio de Janeiro, hoje falaremos sobre a cidade de São Pedro da Aldeia. Você sabe onde fica? Sabe de onde vem seu nome? Quer saber a cidade como ela é? Então vem comigo que eu te conto. O município de São Pedro da Aldeia localiza-se na região dos Lavos, do estado do Rio de Janeiro, atualmente classificada como região da Costa do Sol. Ela fica a 135 quilômetros da capital, mais ou menos umas duas horas. Seu acesso mais fácil é pela rodovia Via Lagos ou pela rodovia Maropeixoto. Sua população, segundo estimativas do IBGE, é de aproximadamente 106 mil habitantes. São Pedro da Aldeia faz limites com as cidades de Arreal do Cabo, se levarmos em conta a Lagoa de Araruama, com Cabo Frio, Iguaba Grande e Araruama. São Pedro da Aldeia faz parte do Parque Estadual da Costa do Sol, uma área de preservação de 5.500 hectares, abrangendo também Saquarema e Armação dos Guzos. A cidade tem um litoral circundando a Lagoa de Araruama, e parte do município encontra-se localizado na Serra de Sapeatiba, que é uma área de proteção ambiental que se apresenta junto com o município de Iguaba Grande. A economia de São Pedro da Aldeia é basicamente de pesca artesanal, turismo e do setor terciário, com comércio e serviços. A extração de sal, atualmente em pouca quantidade. A localização também faz com que o local seja atrativo para os investidores, afinal, o município fica no meio da região, dando acesso fácil para outras cidades turísticas da região dos lagos, como Cabo Frio, Budes e Arraial do Cabo. Na última década, a cidade recebeu um impulso para a sua economia, a instalação de médias e grandes empresas aqui na região. Uma fábrica de água de coco, uma grande loja de departamentos, uma empresa especializada na produção de camarão e um SEASA, para abastecer a região dos lagos, que são grandes exemplos de empreendimentos comerciais que impulsionaram a economia de São Pedro da Aldeia. A cidade não possui shopping, mas tem um ótimo comércio e é ao lado de Cabo Frio, que é o principal polo de comércio da região dos lagos, junto com a Araruama, que foi nosso último vídeo. Está bem legal também, vai lá depois ver. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e vou deixar um card aqui acima também. Galera, dá uma olhadinha na rua principal do centro da cidade. Curte aí! Tchau! 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 do século XIX, foi preciso que chegasse a república para que em 1892 a freguesia se tornasse Vila de São Pedro da Aldeia e ganhasse autonomia administrativa, separando-se de Cabo Frio. Mas somente em 1929 é que a Vila de São Pedro da Aldeia adquire status de cidade. O município já teve outros dois nomes, Jacuruna, provável primeiro nome da região, onde hoje se encontra São Pedro da Aldeia, e cujo nome vem do Jacu, ave comum na região. E Vila de Sapiatiba, abundante em Sapê, conforme a língua tupi. Só depois virou São Pedro da Aldeia, por ter sido criada uma aldeia e a Capela de São Pedro. São Pedro da Aldeia é destaque por ser cidade conservatória da história, não só do município, mas de toda a região. Tem um helicóptero e avião à beira da lagoa, onde você pode tirar belas fotos. Um museu ferroviário da região dos lagos, na antiga estação de São Pedro, que está sendo dirigido pelo IFAM. Temos a Igreja Matriz de São Pedro, erguida na época da União Ibérica, na Aldeia de São Pedro, e que serviu como colégio jesuítico para a região. Temos a Casa da Flor, iniciada em 1912 e 1923, que era um sonho do artista e foi construída aos poucos, com objetos encontrados no lixo, como capos de cerâmica, capos de ladrilhos e outros objetos considerados emprestáveis para o uso. A Casa da Flor é uma edificação tombada pelo patrimônio histórico nacional. Temos a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, o único do seu tipo no país, com o Museu da Aviação Naval, que foi criado em 23 de agosto de 2000. O museu conta com acervo diversificado, com aeronaves originais e réplicas, e com diversos motores e inúmeras maquetes e fotos. Tem a Praça do Canhão, também denominada Praça Doutor Plínio de Assis Tavares. Nela se encontra um canhão de fabricação inglesa do século XVI. Tem a Casa dos Azulejos, que é um imóvel com estilo colonial, construído no ano de 1847. Mas as praias é um capítulo à parte. As águas são termicamente agradáveis, banhadas pela Laguna de Araruama. E nós temos as seguintes praias. Praia Linda, Praia do Balneário, Praia do Sudoeste, Praia da Pitória, Praia do Sol, dentre outras. Galera, dá uma olhadinha nas praias de São Pedro. Curte aí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto